Olá pessoal antes de começar esse vídeo peço que vocês fortaleçam o canal do Isaías Barbosa ele é o canal novo aí do jovem da zoeira agora fortalecer lá se vocês puderem ele possui a lista de canais dele fechado infelizmente mas se vocês puderem fortaleçam lá o canal novo do amigo aí Isaías Barbosa ok vou estar deixando o link na descrição fala galera beleza feed like brnara trazendo mais um vídeo para vocês da série seu canal na tela e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo pessoal desta vez apresenta aqui para vocês o canal do e envi ele possui a lista de canais fechado infelizmente possui mil e sessenta e cinco amigos aí e eu sou um deles com sino ativo aí como vocês podem ver e ele postou aqui ó divulgações de canais ao vivo na tela ou melhor divulgações de canais na tela e o primeiro que ele colocou foi o meu canal vocês podem ver aqui na descrição e também aqui no vídeo deixa eu ver se eu acho a parte aí tá vendo pessoal ele colocou o meu canal na tela eu achei bem interessante o modelo desse vídeo aqui então é isso se vocês puderem confiram lá vou estar deixando o link desse vídeo que ele colocou meu canal na tela na descrição quem puder passe lá ele postou a intro do canal dele posta algumas gameplays e memes e é isso basicamente esse é o conteúdo dele ok vou estar deixando o link na descrição e se vocês gostarem bastante do canal dele ativem o sino lá das notificações para não perder nenhum vídeo então até o próximo vídeo pessoal